Eu diga a mente gente, se vendeu, já já, vou mostrar agora, vejo e te dá, e deixo o like, bora Então, eu falei que você vai ver minha conta, você vai ver tudo, eu vou me chamar, tá, já Relato assim ó, o jogo comecei aqui, então, eu vou começar com o personagem mais simples Eu tenho um raiota aqui, deixa eu ver, você conhece, tá, calçadão, você conhece, calçadão Vou abrir todas, não sei, eu perdi ela Calçadão, calçadão Aqui ó, vou abaixar ela, é difícil olhar, tá Deixa eu abaixar Tá vendo que é só da, o que eu tenho Tenho ela, eu não tenho, é da carinha negra Já terei tudo Um... 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 esse conteúdo é se inscreva eu só vou ter canal de Free Fire tá só canal algumas vezes vou gravar esse é o meu primeiro vídeo e eu vou fazer um vídeo de com descoagem eu não sei mano com modo eu não sei eu vou achar um cara fingindo ser um outro e tu não faz isso eu vou fazer um CS RAM aqui vou conhecer eu conheço todos os modos só de instalei tá eu meu primeiro vídeo desse é eu comecei aqui tá bora 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 eu não posso conversar tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom eu nem sabia tá nervoso tá direito da parede parece eu vejo assim É louco 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 Eu quero dar pra salvar Ai Ah não É louco É louco É louco É louco É louco É louco Gente Qual o vídeo que eu vou fazer mais Qual o conteúdo Vou colocar no título ai Com o squad Vou colocar no título No modo Quer dizer Que a qualquer modo No squad Vou pegar um Tá Mestre Aí Você gosta de pegar mestre Eu começo um vídeo aqui Vamos ver gente Pegar um Desse canal aqui Ajuda muito Bora Eu quero aqui Eita O cabelo É Desse aí E aí Bate aí Mano me vai até bugar Corrinha tinha pra deixar aqui Ele não tem problema Eita Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo do grupo whatsapp de facebook tá e comenta aqui em baixo tá falou